O que não está bem, está mal, pois bem Se eu quiser ser o bem do mal de alguém Talvez o que eu seja queira andar Talvez o que eu queira seja amar Talvez o meu nome seja teu Talvez em teu nome seja o meu E no fim do dia quem quiser Há de se inventar depois da dor E no fim do dia quem se der Há de ser melhor Quando não sou livre quero ser Tudo o que está dentro da razão Quando não estou vivo quero ter O que não faz parte da canção Talvez o que eu seja vá mudar Tudo o que não seja em mim perdão Mas o que este dia vem dizer Tudo o que esta luta quer mostrar Que no fim do dia quem se der A ver se der A ver se der A ver se der Por tudo que eu não soube ser Dou-te o sangue do meu corpo vão E por tudo que eu não quis perder Entre a raiva do meu coração Entre o sol e o mar se eu vou abater E a curva da desilusão Entre a casa quente do amor E o jogo ardente da paixão E por tudo que eu não sei dizer Quente que Deus te abencai E o de minha mãe E a curva da desilusão E a curva da desilusão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL